Música Lucifer Saint, Pink Floyd na abertura Música Pessoal, farmácia de plantão nesta terça-feira, farmácia Santa Maria Se você está no dói, apelhe para Santa Maria Música É uma loucura Estava mostrando aqui um instrumentinho para o pessoal da web Alô, olha aqui ó, palma Olha neles, vamos ver o que eu vou pedir para ficar com essa aqui Pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui o seu Aliceto Jura e também o seu filho O professor Aliceto nos trouxe a nova lobrina O privilégio de conhecer uma mostra nacional e internacional de instrumentos medievais e também de história geral Vai acontecer aqui no FI Teatro em Nova Lutrina entre os dias 3 e 8 de abril Eu assisti parte, eu mesmo posso falar que assisti parte desta mostra quando ainda cursava a FAFIPA no curso de história Matheus está me ouvindo, Lincoln, Pescacio, olha só que loucura Darcy, o cara está aqui no estúdio E a gente assistiu lá em Paranavaí um pedaço dessa coleção E ela agora veio à nova lobrina muito melhor E muito mais completa Para você E o seu Aliceto Júlio Gomes da Silva Galichada aí sabe o que eu estou falando, né O homem é Gomes da Silva, pense bem Tá bom? Ele está aqui nos estúdios e vem conversar conosco Seu Aliceto O microfone é seu Primeiro lugar, bem-vindo à RAFIPA Bem-vindo à Nova Lutrina Que prazer e que privilégio Para a gente mesmo que é do ramo, digamos assim Da história Ter a possibilidade de trazer e de assistir em Nova Lutrina uma mostra como a sua A satisfação é minha Pela primeira vez a mostra nacional e internacional de instrumentos medievais e história geral Estando aqui em Nova Lutrina E trazendo essa oportunidade fantástica a todos os novos londrinenses E aos alunos, aos professores Também a toda classe estudantil aqui dessa cidade É uma honra estar aqui trazendo mais esse trabalho fantástico Que com certeza todo povo londrinense De Nova Lutrina, londrinense, vai estar visitando essa mostra na próxima semana que saiu Professor Professor, como que funciona? Professor, na realidade tem um museu que o senhor monta e desmonta a cada cidade Sim É uma grande... Quando eu assisti, é uma grande sala lá no teatro em Paranavaí, que a gente veio, né? Com todos os instrumentos expostos Como se fosse um museu mesmo Então o senhor traz todo o material, monta a amostra, desmonta e leva É um trabalho, é quase uma tortura Exatamente É praticamente um... Tá bom, ok? É uma amatória Olha, veja bem, a gente viaja por todo o Brasil E... Deve ser prazeroso Claro E é uma forma de você ter uma aula extra-sala do aluno, né? Do visitante De uma forma concreta Você vê em filmes coisas que você fala Puxa, mas será que existiu? Não existe Será, e vindo pra cá, a amostra de forma concreta A pessoa tem uma oportunidade, por exemplo, esse que você tá pegando na mão aí É uma açoite do século XV Meu Deus, é uma bola de ferro É, o cheiro de ponta, preso numa corrente, num pau Que ainda tem uns prêmios no pau pra não descorregar na mão Exatamente É uma açoite de ferro do século XV, utilizado para matar leões E também utilizado por gladiadores, né? Esses gladiadores que se gladiavam em arenas de torneio, tá? Interessantíssima a peça, essa que você está vendo aí Muito interessante mesmo Super pesada Super pesada Ontem eu ainda estava assistindo uma minissérie chamada Grimm Na televisão E tinha um dos episódios, o episódio de ontem E tinha uns caras que lutavam com objetos parecidos, assim Pessoal desfantado Não é um curto, assim, um pouco desse ladrão Meu caro inseto Primeiro vamos começar pelo Matheus Alô, Matheus Brandão, você tá no ar, né? A história do som Tem rádio lá, Matheus Professor, o senhor tem dez eventos negados dentro da sua amostra E eu achei muito interessante Primeiro essa história do som Que é um som como forma de transmitir Exatamente A forma do som é uma coisa importantíssima Porque pra comunicação antigamente O que que fazia? Era o fogo, né? Pra comunicação O som do tambor, né? E depois foi aumentando O rádio E hoje Outras tecnologias Como vocês estão dizendo aqui O cercado dela E o som Esses rádios que nós temos Pra você ter uma ideia A válvula desses rádios É o tamanho do celular Pra funcionar um rádio Parecia São Paulo Você olhava atrás ali Cheio de prédio aceso Alô, Bendes Bendes de som Bendes de som Aqui é um dos grandes montadores de rádio Da cidade montou na Coltol Inclusive Junto com o pessoal que conversou isso O tubo catódico A válvula O Bendes sabe do que nós estamos falando Coleção de moedas Cédulas Tem moedas de cem reais já? Sim Cem reais não tem, né? Não tem Nós vamos ver aí Na composição Desde o Brasil-Colônia Moedas em ouro e prato Nós temos as primeiras moedas do Brasil Com o Brasil-Colônia e Portugal Império, Reino Unido Cruzeiro Cruzado Cruzado E o nosso real O nosso real E moedas De ouro e prata Nesse segmento E moedas de 300 a 400 anos Antes de Cristo Que maravilha Aquelas moedas assim Mas não pode uma coisa dessa Pessoas que às vezes nem acreditam Será que teve moedas Nós vivemos num presentismo Hoje em dia Tudo é aqui e agora Exatamente A impressão que tem Que nunca houve nada antes Mas houve Exatamente Houve ou houve Passou muita água Aqui no Paraná Pataxós, índios também Sim, índios também Nós vamos estudar um pouco Sobre a tribo caigães Dos motocuros Nós vamos estudar Sobre a tribo pataxós Pessoalmente Convivendo com a tribo pataxós Aqui no Paraná Aqui no Paraná Em Santa Cruz de Gabral É onde nasceu o Brasil Onde desceu as naus Beberam a primeira água Aqui no Brasil Lá tem a tribo pataxós Que está até hoje lá E nós vamos trazer os machados De cortar árvore De pedra De pedra Você veja bem Depois machado de ferro E hoje nós temos as motocéras Tudo é uma evolução É uma evolução para interpretar Esses dias eu estava conversando Acho que com o pessoal da oitava série Aqui no Vale do Tigre Alô, galera Estou em casa ainda, né? E a gente estava conversando Sobre o tempo E o tempo da igreja O tempo da missa O tempo da festa O tempo da oração E tem uma história no relógio Dentro da mostra também É muito legal Como a gente conta o tempo Como o tempo foi Hoje se fala em nanosegundo Enquanto que há 250 anos atrás Uma hora Era o que o relógio marcava E tinha segundo Exatamente O relógio tinha segundo Hoje é uma precisão Incrível Você vê um relógio Por exemplo, de mesa Ou um relógio de lareira Com aquela precisão Um pêndulo feito de mercúrio De ângulo lá fora A lareira acesa Dentro de casa E ele trabalhando Naquela precisão Antigamente era diferente O tempo Relógio do sol E outros relógios Nós vamos ver os relógios de bolso Estudar muito sobre o relógio de bolso Os primeiros relógios Que foram usados O relógio de bolso Relógio de mulher Aqueles relógios de ouro Todo em ouro Trabalhado No rubi Que usava também Até para comprar Parte de sítio De fazenda Era dado um relógio Daquele Como parte de pagamento A questão Que mais Assim Primeiro No foder Que nós temos Que um pouco Me chama mais a atenção Eu sempre gosto As coisas Porque a gente está Em muitos lugares Tem gente na Inglaterra Espanha Em Portugal O mundo ligado No horário Essa amostra de tortura Da escravidão E da santificação Foi até O pessoal Que está comigo No conecto Sabe que a gente Trabalhou um pouco Sobre isso Ainda no Acho que durante o mês De fevereiro Entramos um pouco Nessa adquisição E muito na escravidão E eu inclusive citei Alguns 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 Pelo peso Pela aparência Uma beleza Há uma beleza histórica Até Mas humanamente falando É um bar Que foi feito Mas isso está lá Para você ver Que a gente tem que aprender O que foi feito Para não De vez em quando Até não repetir de novo Por aí Professor Professor Nós vamos estar Então Entre os dias 13 e 8 De abril Aqui no Fiteatro Municipal Com a Mostra Nacional Internacional De Turismo E de tortura História geral História geral Prefeitura Municipal Da Brondeira Prefeito do Mendes Mão por cima Tranquilo Tranquilo Estamos apoiando A educação Exatamente Estamos apoiando A sua importância Dessa amostra Trazer aqui Pela amostra Pela primeira velocidade E O pessoal Muito bacana Todos nos recebendo Muito bem E estamos muito potentes Em desenvolver Esse trabalho Aqui nessa cidade Que legal Olha Vai a Marilena Alô Zé do Peixe Vou mandar ele a Marilena Conversar contigo Fazer essa amostra Também O negócio é show Vocês não vão Se arrepender O nosso Querido Alicete Me deixou aqui Nossa escola Vai ao museu O Museu de Rígues Do Brasil Convida todos os alunos Desta escola Para apresentação Do espetáculo Em horário escolar Na companhia Dos professores É uma Uma Um milhão Alguns Engressos Para este Este evento Que ao longo Desta semana E da outra A gente ainda vai Proporcionar Aí aos nossos Ouvintes Essa possibilidade De entrar Com esses ingressos Que o Alicete Fechou De obter Para você Complicar E depois Para as pessoas Chegaram lá E a trocar O teu filho Está contigo O meu filho Trabalhou juntos Olha que legal Passa o microfone Como é teu nome Você nem se apresentou Mas eu não escrevi O Guilherme O conquistador Que isso que usa É É A conquista da Inglaterra É verdade Olha Gente Guilherme Como é que é Viajar o Brasil Apresentando Esse tipo de coisa Você viaja Com todo Com teu pai Ou tem uma vida Por enquanto mesmo Eu estou só viajando Com ele Para dar um apoio Trabalho muito satisfatório Você poder Ver as crianças Vendo aquilo lá E aprendendo mais Sim Fora de aula Fora da sala de aula Fora da sala de aula É fundamental A materialidade Da coisa Que faz A compreensão E ela de Pernada Com o pessoal Vocês são alunos De Maringá São maringaenses E fazem isso É como o trabalho Que legal Então a sede do museu Também Ela se encontra Em Moreira Salles Nós temos uma sede lá Que é muito interessante Vocês tem um prédio Sim Seria mais ou menos Uma casa Uma casa Onde fica exposto O museu Ah eu entendo Isso E aí vocês fazem Uma mostra O Eno Ainda não veio É uma mostra É tiranete Muito muito legal Olha Foi um prazer Mesmo ter vocês aqui Tá Olha Olha Vocês não sabem A maravilha Que é isso aqui Tem que ir pra ver Tá Vai estar lá Novo de teatro Maratinho Eu vou dar Eu penso que Não vou dar Esse rato Mas eu vou dar Dez pibinha Tá Não leva Pega teu filho Pega teu esposo Então leva Você não vai De repente Se você for Dos mais altos Você vai ter apoiado Com essa palmatória Aqui ó É uma madeira Cheia de buraco Tá Aqui na mão Acho que eu vou levar Uma outra sala de aula Essa que vai ficar Pra mim Eu vou Retroduzir a palmatória No ensino público Do Paraná Chega gente Pessoal Foi um prazer Um privilégio A gente se embora Se quiser voltar Vai ter outro papo Tranquilo Tá bom O Inho Faria Vai conduzir vocês Amanhã Depois da Marilena Pra vocês Não me saem também Que o prefeito Seja parecido Pra ver se monta Lá Depois de sair daqui Monta mais uma semana lá Lá aproveita Já conhece a minha Marilena Verdo Rio Tudo de bom que existe Tá pra aqueles lados Também A beleza começa E acaba lá No Porto Marilena Tá Mas tudo faz uma onda De morar aqui Na Santa Santa Exatamente Mas eu não vou Esse aqui é um Tudo bem Só mesmo agradecendo A sua excelência O prefeito Da cidade O senhor Tornelis Chiodete Chiodeli Chiodeli E a secretária Da educação Zinete Que nos deu Um caloroso Reconhecimento Desse trabalho aqui E peço A todos Os rádio ouvintes A todos Que estão nos ouvindo Não percam Essa oportunidade Nós fizemos aqui A exposição Demora muitos anos Pra retornar Tem muita gente Que nunca viu o museu Nunca visitou Não sabe o que vai ver Não sabe o que vai encontrar Mas sim É uma coisa fantástica Que é um reconhecimento De 500 600 Mil 2 mil anos atrás E é super bacana A gente ver O que aconteceu lá Por exemplo Você conheceu Um cinto De cada cidade Saber o que é isso Masculino Fezino Existia mesmo Existia mesmo Você conhecia as moedas As primeiras moedas Do Brasil Coleções de relógios De sinos E muito mais Então é um reconhecimento É uma pesquisa Uma visita Extra sala De forma concreta E com certeza Aquele que vê Aquele que visita Ele jamais esquece Como o senhor mesmo Jamais esqueceu Sem dúvida Nós tivemos Uma prefeita Há alguns meses atrás De Nova Esperança O museu passou por Há 16 anos Naquela região E no gabinete Da prefeita Ela investigou Para mim Olha, você esteve aqui Há 16 anos atrás Eu era do departamento De educação Era chefe do núcleo Você está contratado Nós queremos O seu trabalho aqui Porque eu nunca esqueci O que eu vi lá E o que eu aprendi Dentro do museu Que bom É maravilhoso Então agradeço a todos Agradeço a oportunidade De estar aqui E conto com a sua presença Lá ao vivo Sem dúvida Precisamos os professores Os alunos Para poder fazer um complemento O antes Durante Nós vamos estar aqui Na volanteira Está presente Nós vamos fazer toda Você está sendo filmado Proalmente Para uma matéria Que ele já vai É um inseto Ele fica aí Só filmando tudo E botando nesse site Na esquerda da cabeça Vamos mesmo E o pessoal Eu creio que o senhor Começou algumas escolas Sim Começou até com a professora Elisabeth Nossa diretora Tem usuaria Tem várias escolas municipais também E faça esse tour Convença as pessoas Aí mesmo Claro Isso também tem um custo E você tem que Com o discurso A gente sabe Com o que funciona Mas a experiência é única Então é muito além do dinheiro Os caras podem ter certeza Do que eu estou falando para vocês É muito além do dinheiro A experiência é única Você tem que ver E tocar as coisas Você não vai acreditar No que você vai ver Se você fosse para outro estado Outro país Deslocamento O preço O preço O preço lá Nos Estados Unidos Ou França Ainda da Terra Ou mesmo São Paulo O Rio de Janeiro É um deslocamento O risco Não O museu vai até a cidade O museu vai até a cidade Vai ser um trabalho maravilhoso E as prefeituras Tiverem interesse também De poder montar o palco O professor da cidade Pode também estar galeando As peças com os alunos E tal E fazer um trabalho maravilhoso Também fazer a Casa da Memória A gente dá esse gancho Esse incentivo Para que isso aconteça também Nas pequenas e grandes cidades Vocês têm um endereço eletrônico? Aí não Aí não? No site Algo assim Então Na frente Tá certo Eu quero hoje Eu sou desse Você vai dar uma Uma visualizada Mas é Na frente Na esquerda A cabeça Gente Tranquilo? Tudo certo? Júlio Guilherme Conqueror Aqui também Ele vai estar na portaria Com esse negócio aqui na mão Então não fica sombrando Então não tá É uma cerveja Pessoal Vocês não vão se arrepender A gente já vai falar sobre isso No longo da semana De deixar alguns ingressos Inclusive Para fazer um sorteio E vou fazer algumas perguntinhas Que eu vou responder Leva Vocês estão ouvindo Interesse da Nova Drive Full Verso Pink Floyd E agora nós vamos ficar Com os 10 minutinhos Da E-Mater Boas Notícias de Curitiba